Esse aqui é o ESG Energia e Negócios 2024, um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Eu sou Aline Malafaia, sou jornalista, apresentadora e mestre de cerimônias. Um bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos à segunda edição do ESG Energia e Negócios. Nesse evento, além de fazer a apresentação dos conteúdos do palco, eu também escrevi o roteiro e gravei a locução das chamadas de sonorização que rodam no foyer, convidando os participantes às salas de conteúdos. O ESG Energia e Negócios traz o lema Estratégias de Investimentos e Redução de Riscos Financeiros.